Seguindo com o nosso noticiário, pessoal, mostra a foto aí do Jonathan Ferreira do Santos Braz. Este é um jovem de 22 anos. Qual é a história? No dia 25 de setembro, ele saiu de casa e disse aos familiares que iria sacar dinheiro. Só que ele não retornou pra casa. A família passou quase dois meses sem saber onde o rapaz estava. E ontem, pela manhã, veio uma informação difícil para a família de que o corpo dele estava num local de difícil acesso, com densa vegetação, no município de São Cristóvão. A história, pessoal, ela consegue ainda ficar pior, porque segundo a polícia, os três primos de Jonathan, um deles, um adolescente de 17 anos, são os principais suspeitos de assassinar a vítima. Agora tem outros dois. Mostra a foto na sequência aí, Braz, por gentileza. Tá vendo aí? Que que é? E esse outro são as pessoas apontadas, houve o interrogatório e a polícia conseguiu encontrar o corpo de Jonathan. Acompanhe na reportagem de Douglas Magalhães. Inicialmente, um desaparecimento, depois a suspeita de um latrocínio. Dia 25 de setembro, Jonathan Ferreira dos Santos, 22 anos de idade, saiu de casa em São Cristóvão, com destino a uma agência bancária e ia fazer um saque. Foi a última vez que os familiares viram ele. Desapareceu. O caso foi trazido aqui pro Depatria, pois suspeitava-se que teria sido latrocínio matar para roubar. Doutora Juliana Alconforado, delegada que presidiu esse inquérito. É alguma surpresa na elucidação? É, na verdade, a vítima já saiu de casa em poder do dinheiro. A própria mãe testemunhou isso pra gente, entregou 400 reais ao filho que saiu de casa a bordo de uma motocicleta e disse que iria fazer uma compra com aquele valor. Então, foi a última vez que o filho foi visto. Ela procurou a imprensa em busca de informações acerca do paradeiro dele. E depois de uma semana, o garoto ainda não havia aparecido. Então, ela procurou a Polinta, que é a unidade responsável na Polícia Civil por desaparecimentos de pessoas. E a Polinta nos encaminhou o caso com suspeita de que pudesse se tratar de um latrocínio. Então, a Aderoff iniciou os trabalhos investigativos. E depois de uma longa investigação com a ajuda da Adipol, nós chegamos até suspeitos de autoria delitiva. Solicitamos os mandados de prisão temporária à Justiça. E ontem pela manhã, nós fomos dar cumprimento aos dois mandados de temporária, bem como o andamento a outras partes da investigação que ainda precisávamos dar continuidade em poder já das pessoas que estavam sendo investigadas. Foi aí, então, que nós conseguimos identificar o local onde o corpo do Jonathan havia sido enterrado. A motivação? Segundo os dois adultos presos em flagrante e o adolescente, que foi preso em flagrante também, por ocultação de cadáver, apenas o adolescente e um dos adultos confessou a prática do delito. O rapaz havia praticado um roubo contra esse adolescente na véspera do dia 25. E isso teria sido a motivação de um homicídio. Eles negaram ter ficado em posse dos objetos da vítima, mas isso ainda está sob apuração. E nós acreditamos, sim, que pelo menos o dinheiro e outros objetos pessoais da vítima ficaram com eles. Cleberton Moura dos Santos, Márcio Guilherme Moura dos Santos, eles são irmãos, os assassinos? São primos, são primos. O adolescente também é primo deles. E da vítima também? Não, primos da vítima não. Primos apenas entre si. Eles levaram a vítima já sob ameaça de uma faca peixeira até o alto desse morro, que fica numa região de vegetação densa e mata fechada mesmo, lá no alto de São Cristóvão. E lá eles executaram a vítima a facadas e enterraram o corpo ali mesmo. Em cova raso, não é? Devia ter muito trabalho para vocês chegarem até lá. É, a cova devia ter cerca de 3 metros de profundidade, então não estava tão rasa assim. Deu bastante trabalho o pessoal do corpo de bombeiros para a retirada. Inclusive levando animais para levar o corpo para um local muito, muito difícil acesso. Eles escolheram um local assim, como se a polícia nunca fosse chegar lá. Exatamente. A gente chegou a muito custo. Realmente foi uma investigação longa, né, trabalhosa. A gente sempre agradece o apoio da Dipol, porque nesses casos realmente existe um trabalho investigativo bem intenso. E, graças a Deus, a gente conseguiu chegar até esse corpo para poder dar paz à mãe, que estava bastante desesperada com tudo isso. Doutora Juliana, muito obrigado. Obrigada também. Está aí, portanto, a polícia civil, através do Dipol, o pessoal da delegada Juliana Alconforado, elucidando um crime já há cerca de 3 meses, foi desde 25 de setembro que o Jonathan estava desaparecido. Não se tinha notícia. E, graças ao trabalho da polícia, o corpo foi encontrado, o crime elucidado. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, aqui da Derof.